Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, faz tempo que você não assiste vídeo nesse canal hein mano, live até que rola de vez em quando, mas antes de tudo eu queria falar pra vocês que estou no Willys AL mano, com meu endozinho aqui do Temporizum, quando você ainda salvava seu personagem, eu parei no nível 96, fiz 2000 pontos de volta, fiz sucessos e peguei esse ornamento de Incarna, então eu tenho ainda poções pra utilizar né, do Temporiz 2, do Temporiz 3, eu não usei ainda, e eu tenho uma poção pra jogar aqui nesse Enu, eu peguei um 7 emprestado com meu amigo Dentever, salve Denteira, aquele abraço meu querido, e é isso mano, eu tenho um 7 de chance e um Enu, então mano, vamos ver no que que dá, vou passeando aqui pro 200 agora com vocês, vamos ver o que que acontece, e é isso, cadê meu bagulho aqui ó, poção de experiência, mas tudo isso aqui, eu vou até tirar daqui que eu quero usar, poçãozinha aqui ó, quero usar aqui pra ver o que que vai acontecer meus amigos, vamos lá, você tem certeza que deseja, você tem certeza que deseja usar a poção de experiência? Sim? Eita porra, ômega nível 2 meus amigos, mais 530 pods, bacana, só alegria, olha o tanto de ornamento aqui né, nível 160, 100, 160 e 200, e já era, tá ganhando uns trocadinhos aqui ó, dá pra comprar umas poçãozinhas de lembrança ali hein, já era, ganhando uns caminhas ainda, só de brinks, os caras mandaram um louco aqui, o salvo pro Tris, salvo pro Crank, pode estar guardada meu irmão, mas eu vou falar de falar com eles aqui, porque vamos gravar o vídeo né mano, vamos ao que interessa, vou mostrar aqui pra vocês, é, os meus equipamentos e já era, e pra quem não viu mano, tem um dragão aqui do meu lado moleque, o bicho é bravo rapaz, ó aqui ó, pra quem não sabe né, é o Steve Nancama viado, eu fui a França esses tempos aí, de coronavírus, essa doideira, é, eu gravei o vídeo Nancama, então se você tá afim de assistir, não esquece de se inscrever no canal, já vai deixando seu like, fica de olho no meu Instagram também, no Instagram do Dovos ao Cubo, porque lá eu vou postar as coisas com um pouquinho de antecedentes, tem umas fotos ainda pra postar, umas coisas do tipo, então me segue aí, meu Instagram é arroba brunobre, e o do Dovos ao Cubo é arroba Dovos ao Cubo, ambos os Instagrams vão estar aí na descrição do vídeo, segue lá a gente, e é isso mano, logo menos sai um vídeo Nancama, é, eu fiz de coração, foi o máximo que deu pra fazer né, em vias de, de quarentena, é, eu vou explicar melhor lá naquele vídeo, é, e é isso, vamos voltar aqui pro vídeo do, do Elisaele, vale ressaltar também que esse é o nosso primeiro vídeo no Elisaele mano, então vamos lá ó, primeiro eu vou começar de, botando minha build aqui, o set que eu tenho é um set de chance, eu já vou mostrar pra vocês, é, mas vamos aqui né, ao que a gente vai botar de equipamentos né mano, vou botar a remesa de moedas, qual que é a magia de força que ganhou o PM hein, ah, isso aqui é bom deixar remesa de pá, porque o cara perde alcance, vamos de bolsa ou mochila animada, vou tomar uma de bolsa pra ver o que que dá, pá virada, pirilipororó, enfim, isso aqui eu acho que eu também não vou ficar mostrando, apesar que é bom, porque quem não manja jogar com as classes ainda né, eu tô mandando esse anuzinho pra jogar uns coliseu aqui, é, vez ou outra pra me divertir um pouco, então eu vou deixar a aceleração, vou deixar a bate pra tirar a PA né, vai que, isso aqui não, chave redutora fica, serenífico é bom, mas pá mineral é de chance né mano, então vamos deixar pá mineral por enquanto, qualquer coisa depois eu troco, pá animada eu gosto da pá animada, é muito boa, e acho que eu vou deixar, ah, eu vou deixar pra animada mesmo, até porque a enxada animada é pra quem é de agir né velho, ambição ou cupidez, e agora? vou deixar cupidez mesmo, já que não afeta o lançador né, acho que vou meter uma vivacidade aqui pra curar meus aliados, se for jogar uns coliseu em equipe né, vamos deixar a sorte pra se bufar, arremesso de Pama Sacrante, Pá de Julgamento, vou deixar o chão, só por enquanto, corrupção também né, dependendo da partida eu mudo, e o resto vai ficar por aí, do jeito que tá mesmo, feitiço especial, eu não tenho liberação mano, vou ter que comprar uma liberação também, importante né, e é isso, vamos lá, vou mostrar o set pra vocês, deixa eu desequipar isso daqui tudo, e vamos ao nosso set, esse era o set que eu tinha lá no Temporis 1, foi tudo que eu consegui, ao fim daquele servidor Temporis mano, tem o Javoker, que já tá equipado né, já pude equipar quando o The Interverse me emprestou, tem o chapéu de Danator, bota da Dama do Azar, braço e leite do fundo de um ar com PM, capa da Dama do Azar, aliança Gursona, escudo 4 folhas AP, esse aqui é brabo hein mano, esse aqui no Elizabeth deve valer os trocos hein, Dofus Marfim, Dofus Turquesa, Dofus Carmezim, um troféu de 100 de chance, mas vou ter que deixar um Dokoko mano, que é o que vai tá tendo, tá ligado, vou deixar esse aqui também, de mais 100 de chance, e o de PM, vou deixar o Dokoko não, por enquanto, cinto, Tangáculo, amuleto, amuleto Scott, e arma, tem aqui o, varinha ética, que eu não sei se vou conseguir equipar mano, porque eu não tenho inteligência, provavelmente esse, essa porra aqui, precisa ter inteligência scrollada, pra usar velho, então, vamos ver aqui, eu vou usar de arma aí, por enquanto, acho que vou ter que comprar alguma coisinha hein, vamos ver aqui, deixa eu resetar meus pontos, distribuir tudo de novo, meu personagem não é scrollado né, vale ressalva, talvez eu coloque uns pontos em chance, só pra poder equipar, pelo menos por enquanto mano, é melhor do que não usar né, tá dando 170 ali, o 7, aí eu vou botar uns, quanto que precisa ter? 250 mano, vou colocar pelo menos um 100 aqui, acho que já vai dar, só pra equipar a arma, e depois nada que faz né mano, depois eu vou ter que dar uma scrolladinha, 295 inteligência, perfeito, setzinho aí ó, modesto né mano, mas me dá aí, 11 PA, 6 PM, 6 de alcance, a vida tá, tá baixa né, agora que eu fui ver, a vida tá baixa hein, eu vou ter que trocar essa porra aqui velho, eu vou ter que jogar Jidococo mesmo se pá hein, jogar Jidococo pra jogar com 4.000 de vida velho, 1.001 de chance, 316 de inch, 130 de potência, 39 de críticos, e é isso, tem umas esquivinhas aqui, não tem muita retirada de PM né, vamos ver as resistências como é que estão, 27 ao ar, 10 a água, 24 ao fogo, 21 a terra, e 14 a neutro mana, e é isso rapaziada, então eu vou me inscrever no Coliseu aqui, vamos ver o que vai dar, e assim que vier uma luta, o vídeo volta, opa, parece que veio um Coliseu aí, vamos aceitar, vamos ver se vai dar jogo, nossa primeira partida aí no Elisabeth, vamos ver o que acontece meu amigo, já aceitei, vamos ver se vai rolar, rolou partida hein, rolou partida, vamos ver nossa equipe, Iop, Stimmer e Enu, me interesso nesse time hein, gostei, putz, mas do lado de lá também, Iop, Stimmer e Eni, quase que um time espelho aí, mas lá os caras tem um Eni, aqui nós temos um Enu, eu não sei não mano, mas, talvez, talvez, ter o, o Eni seja um pouco mais vantajoso lá, do que o Enu aqui, afinal de contos Eni da PA, da PM, da potência, com mais facilidade do que o Enu, mas vamos lá mano, nosso Stimmer aqui é pintudo, o maluco é lenda, vamos ver o que rola, acabou dando pronto aqui, acho que as minhas magias estão, corretas, e é isto, yo, 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 Wiggy, 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 ratatatá, e aí meus chapos, tá, oxi, não mordei no barra preta, maluco, eita caralho, nosso Stimmer já começou puto, deu uma torta, deu uma emboscada aqui, infelizmente não deu crítico, mas o Yop dos caras tem bastante resistência, ali a chance, que é uma pena, vamos ver o Eni, o Eni por sua vez tem pouca vida, e pouquíssima resistência, a todos os elementos, a mediana, a de age, e a de terra, mas eu já gostei ali, da res do Eni, e o Stimmer beleza, tá até que ok, e é isso, a torre já foi fazendo um trabalho bom, e o Yop também já veio para cima, os caras não queriam saber a amizade, nessa luta não, vamos ver o que vai rolar, e o bagulho tá louco, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco, só isso que eu posso dizer, Yop é a distância, é mesmo, Yop é um de Inti, bateu o que pôde, e vai correr para lá, no fim das contas, beleza, eu vou buffar esse Stimmer aqui, mano, que eu já vi que ele é, pin tudo mesmo, e é isso aí, velho, é o que importa, meu irmão, vou dar uma pá virada no Yop, se pá, só para tirar o marfim dele, para o cara aqui, para o Stimmer, velho, é isso, a por um, eu não vou conseguir tirar o alcance do Eni, a galera tá falando aqui, que quer focar o Eni, obviamente, né mano, o Enizinho aqui, tá meio capenga, velho, 10, 5, parece até que tá faltando item aí, velho, eu até diria que deve estar faltando, mas eu gostei do Nick, Enfermeira Joy, meu amigo, Enfermeira Joy, é um Nick da hora, também gostei muito da aparência desse Stimmer aqui, e é isso, mano, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, seríssimo agora, nesse momento, o que vocês acham do formato de vídeo, para o Elisael aqui, o que vocês gostariam de ver, fazendo o Elisael, se vocês gostariam de ver PVM, se vocês querem ver o Coliseu, Coliseu 1x1, Coliseu em grupo, Coliseu aleatório, fazer uns PVM da vida, e missão, velho, eu nem vou garantir, porque eu não tenho o menor interesse, em fazer missão aqui no Elisael, e eu também não tenho muito interesse, em fazer PVM não, mano, talvez uma coisa ou outra aí, PVM para mim é mais fácil no Croca, e a não ser que eu ache uma galera aí, que esteja afim de fazer as coisas em conjunto, aqui no Ilha, aí pode rolar também, e o nosso IOP já foi mostrando, que ele também é de Int, então não esquece de comentar aí, que tipo de formato, vocês gostariam de ver, se você gosta de ver o vídeo, narrado, ao vivo, igual está acontecendo aqui agora, ou se vocês preferem que depois eu grave tudo, acelere, e narre por cima, eu não sei, cada um tem suas partes mais legais, e não tão legais, assim, por exemplo, no acelerado, é legal que o vídeo fica rápido, dá para fazer umas piadas prontas, depois em cima, pensar em alguma coisa engraçada, para fazer por cima do vídeo, e no narrado ao vivo, é que vocês conseguem ver as minhas reações, o que eu estou lendo da partida, como é que vai ser a estratégia da equipe, e é isso, eita porra, o steamer está puto, meu irmão, o steamer está louco, já quase que mata o Eni sozinho, os caras já mandaram umas interrogações loucas, quando o Eni veio para cima, e eu não sei não, mas eu acho que nós vamos atropelar os caras aqui, hein, mano, o Yop já está ali, em maus lençóis, o Eni já está na minha cara também, para bater, talvez eu consiga até finalizar o menino Eni, e é isso, o Yop vai batendo, o dano vai se repartindo ali, entre o steamer e eu, e é isso, vamos ver, acho que a gente não vai morrer agora, mano, eu vou focar em tentar matar o Eni, vou focar em matar esse Eni, mano, nossa, subiu, mano, subiu, quando viu já foi, tá ligado, tá louco, eu ainda vou fazer a play para o nosso amigo ali, pior que eu acho que eu fiquei sem invocação agora, para botar o baú, infelizmente, então vou me curar como eu posso também, né, mano, o Yop quitou, velho, eu joguei a pá já para jogar o Yop para a nossa janta, ele quitou, aí eu fico triste, mano, aí eu fico triste, na moralzinha, velho, olha, joguei minha pá, à toa aqui, cara, mas tá bom, começamos bem, como, ih, os caras inteiros quitaram, velho, a luta acabou, mas se pá bugou, hein, se pá bugou, mano, começamos com o Shaq-C, né, mano, ganhamos massacrando os caras aqui, e a luta bugou, e não vai acabar, se pá, é isso, aí acabou, não vai acabar o que, meu irmão, então é isso, o bom que ficou uma luta rápida aí, já que o começo do vídeo ficou um pouco extenso, porque eu tava apresentando o meu personagem pra vocês, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, segue aí a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e é isso, mano, muito obrigado aí a todo mundo que acompanha a gente, fica ligado, porque em breve vai começar o Tempores, tem tudo pra ser o Tempores mais divertido de todos, e nós vamos jogar, nós vamos fazer live, vamos fazer vídeo, enfim, estaremos no Tempores, se você já acompanhou os anteriores, não se preocupe, espero que você esteja conosco nesse Tempores também, porque ele tem tudo pra ser o mais da hora de todos até o momento, e é isso, mano, se vocês pensarem um nome pro nosso dragão aqui, me ajudem com isso, se vocês pensarem um nome pro bichão aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu botar na outra câmera aqui, se vocês já pensarem algum nome bacana pra gente pôr no carro, pra gente pôr no carro aqui, ai caralho, bagulho é pesado, vai deixando seus comentários aí, nos comentários do vídeo, que nome a gente dá pro bicho, é, Croca, será? Croca seria um nome legal, mas não é vermelho, né mano, se fosse o rosa, talvez Croca ficasse brabo, então, eita porra, o bicho é grande, tá derrubando meu fone já, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, até a próxima, espero vocês por aqui, é nóis, valeu, falou, fui,